E aí GH, tudo bem com vocês? Bem-vindos e vamos para uma Strangles Stratégia. Então nós temos que decidir o que vamos fazer com a arma que o Rizante nos deu. Uma arma experimental com problemas de estimação. Você sugere que destruímos a represa ao redor do reservatório de Telior para começar uma inundação? A cidade capital foi construída na beira do rio de Norzélia. Quebrar a represa cercando o lago Telior, mais acima do rio, vai nos permitir submergir uma grande parte da cidade. Inundar a cidade vai confundir seu exército, o que vai nos permitir pegar-los despercebidos. Lake Telior é um reservador feito pelo homem. Você pode ser capaz de explodí-lo usando cristal. Huet patrulhou a área e falou ter visto vários poucos guardas. Prova o suficiente que isso está fora dos cálculos do arquiduque. Não, o dano vai ser grande demais. Os meios não vão justificar o fim, Benedict. Não podemos perder. Eu concordo com Roland. Já tem muito sangue nas nossas mãos. Talvez valha a pena conversar com o povo e ganhar seu entendimento. A menos que a gente consiga reconquistar o Glenbrook, é impossível reconquistar o Glenbrook. É improvável que eles vão entender ou nos ajudar. Devemos tomar a capital de volta e mostrar nossa força. Então, isso significa que você está ao lado de Benedict, então. Se nós temos uma chance de vencer, nós temos que levá-la. Não importa a consequência. Não podemos perder a guerra. Nós não podemos. O reservatório de Telior é a fonte de água do reino. A represa foi construída para proteger o povo de inundações. Duvido que nos perdoaríamos, se escolhermos destruí-lo pela guerra. Glenbrook se enriquece por causa dessa água. E se usar ela é inexcusável. Força bruta não é o único jeito de conseguir a cidade. Nós podemos atacar à noite e derrotar os oficiais comandantes. Tem jeito de entrar no castelo sem ser visto. Se você usou uma vez, deve ter uma chance de ter sido selado. Tem mais do que uma rota. Você não precisa se preocupar. Então você está dizendo para não usar o cristal. Não, eu vou. Depois de nos desgueirarmos, nós podemos afundar o navio de batalha de S. Frost. Isso eliminaria sua rota de fuga. Nossa primeira prioridade deve ser garantir a segurança do povo. Não podemos permitir que eles virem reféns. Isso restritaria nossas opções também. Restritaria? Ela tem um bom argumento. Como nós vamos pegar a capital depois disso? Nós poderíamos usar o cristal para destruir a ponte conectando a cidade e o castelo. Inimigos vão estar presos entre as paredes. Isso com certeza iria diminuir o dano aos cidadãos. Se nós cercarmos o castelo, nós podemos negociar com eles. Poderíamos pedi-los para desistir, liberar Glenbrook e reestabelecer a troca entre as nossas nações. Tenho certeza que podemos achar um jeito para que os dois grupos concordem. Não porque o Talos está lá. Negociar. Eu entendo seus pensamentos e os desejos dentro deles. Eu entendo seus pensamentos e os desejos dentro deles. Permita-me perguntar mais uma vez. Vamos destruir a represa ao redor do lago Telior e inundar a cidade. Nos esgueirar durante a noite e afundar seu navio de batalha e matar seus comandantes. Ou destruir a ponte, proteger o povo e negociar com o inimigo. Hum, três escolhas. Pegue essa balança. É hora de decidir nosso caminho. Eu estou entre o Roland e a Frederica. Nós temos três caminhos diante de nós. Cada um com seu próprio mérito. E problemas. Mas qual deles vai nos levar à vitória? Não, destruir a represa não é. Destruir o navio deles? Mas isso é risco que o povo vira refém. Foi isso que ela disse. Ou destruir a ponte. Vamos ver na cidade. Sim, eu estou indo para a cidade. Eu acho que a melhor seria destruir a ponte. Ou não. Eu vou dizer que o Alfredo que ainda está em desenvolvimento. E apenas algumas pessoas sabem dos detalhes. De acordo com os rumores, a explosão poderia abrir um buraco. Direto na parede do castelo. Poderiam realmente usar uma coisa assim em batalha? O Alfredo que ainda está sendo desenvolvido. E se eu estou esperando testar seu poder nessa batalha? Tem a chance de estarmos expostos. Expondo o povo a maior perigo do que pensamos. Devemos considerar sua localização com cuidado. Então agora eu estou com o Roland. Porque no castelo... No rio seria longe do povo? Uh, ferro de qualidade. Tu tem algo de interessante aqui, meu bom senhor? Não. O que tu tem a me dizer? Lorto Nua! Você esteve fora por bastante tempo ultimamente. Alguma coisa está acontecendo? Não posso deixar de notar que... Os soldados de residentes estão indo e vindo para a cidade também. Isso não parece bom. É, eles estão indo e vindo. Soldado! Lorto Nua! Nós retornamos à patrulha da capital. A cidade está cheia de soldados de Astros. E parece que uma segunda força, liderada pela General Avlora, está defendendo Oitronka. O castelo de Oitron. Então Astros tem soldados... Parados na cidade e ao redor do castelo. Os últimos sendo... Liderados pela General Avlora. Duvido que o ataque frontal funcionaria para a gente. É bom considerar isso para a nossa estratégia. Parece que se desgairar e destruir o barco é uma coisa melhor. Milo? Lorto Serenoa, eu vou te acompanhar onde você for. Tenho certeza que meu conhecimento do Alphric vai ser de grande ajuda para você. Eu vou ter que manter viva durante a batalha? Meu Lorto, como está seu pai? O povo está preocupado. Nós não ouvimos nada dele, da sua saúde, por um tempo agora. É difícil dizer que a sua condição ainda não mudou. Eu apenas queria que tivesse algum elixir mágico para curá-lo. O nome de meu pai tem grande peso, mesmo agora. Não tem como nós perdermos ele. Não quando precisamos muito dele. Obrigado pela sua preocupação, mas não precisa se preocupar. Meu pai é o homem mais forte que eu já conheci. Sem dúvida, ele vai voltar. Vamos com essa aqui. Não precisa se preocupar. Está tudo bem. Eu sou ansiosa para o dia que isso aconteça. Eu tenho muita fé no Lorde Simon. Ah, mas eu estou me esquecendo. Você deve estar muito ocupado, Lorde Serenoa. Perdoe-se por te ocupar aqui. Por favor, não se desculpe. Estou feliz de saber que o povo se importa com meu pai assim. Lorde Simon é um verdadeiro herói para todos nós. E não porque ele acabou com a guerra. Nós respeitamos ele porque ele tem um coração de ouro. E ele caminha ao lado do seu povo. Obrigado. Nem meu pai ou eu poderíamos pedir para um povo melhor. Aqui. Roland wanted poster to note. Black anklet. Moça. A minha sobrinha voltou da cidade da coroa. Ela disse que tem soldados. Mais soldados lá do que nunca. Uhum. E aqui tem um item. Um amuleto do vento. Desde a queda da casa Fawkes e Teliore. Muito do seu povo fugiu para cá. Em Walford. E os refugiados da cidade da coroa. Também vêm viver aqui dentro do nosso domínio. Não é incomum ouvir brigas começarem. Entre eles e o povo de Walford. O que devemos fazer, Milord? Nosso domínio só pode suportar muitas pessoas. Por que não convencê-los a ir para Rizante? Esse povo não tem para onde ir. Vamos aceitá-los com os braços abertos. Devemos priorizar a felicidade do nosso povo. Para fazer isso nós devemos... Pedir que os indivíduos mais problemáticos saiam. Faz sentido? Se o cara está causando problema... Mas tu não quer ficar aqui. Vai embora. Como você comanda? Eu vou cuidar da situação imediatamente. Obrigado, mas por favor... Lembre-se que esses são os nossos... Camarados do país? Countryman. Não sei a palavra. Eles estão em tempos difíceis. E usar a força não vai levar a nada. Por favor. Lembre-se que a casa de Walford está fazendo tudo o que pode... Para acabar com o Esfrost e trazer a paz para essa terra. Até então, peça que eles sejam pacientes. Entendido, Milord. Eu vou deixar o problema dos refugiados para a gente. Não, deixe o problema dos refugiados para a gente. Não? Ok. Depois que o educado fez a sua declaração... O Santo Estado parou de enviar... Sal. Mercadores não podem mais... Vender sal na capital também. Como eu posso te dar? Ah, eu não tenho dinheiro porque eu não lutei. Certo. Uh, larjo, olha o Jug. Umas coisas de qualidade... Os mesmos amuletos... Pedras... É, eu não posso comprar nada. Valeu, cara. Não tenho nem dinheiro para dar upgrade no meu pessoal. Alguma coisa? Alguma coisa? Não? Não, parece que não. Ok. Temos mais uma casa para entrar. Ah, não, não temos não. Não temos dinheiro do outro lado. Eu vim aqui para trazer minha tia... Que vive comigo para a capital. É, mas um dia a Frost... Me levou, me deixou surpresa. Mas a vida ficou mais fácil. Nós podemos gozar da liberdade de troca. E não ter mais que dar oferendas à coroa. Parece que as pessoas vivendo na cidade da coroa não estão sofrendo o quanto eu imaginava. Os patrulheiros que enviamos para a capital retornaram um momento atrás. Nossos preparativos para... Eles estão continuando no ritmo adequado. Mas eu me preocupo. Que estamos dividindo o campo com as tropas de Rizante. Os soldados parecem que estão se preparando para alguma coisa. Outra batalha grande está no horizonte. Os soldados de Rizante... Que estavam trazendo... Ajuda estão se preparando para a guerra também. Minhas reservas ainda estão cheias. Mas eu não sei por quanto tempo isso vai durar. Alcançando muitas trocas do caso me preocupa, para dizer o mínimo. Aqui. Nada? Nadinha. Como pode estar escondido aqui? Não tem nada. Ok. Então eu ouvi tudo. Você vai retornar? Vou. Retorno. Salvo. O que foi que a gente conseguiu aqui? Informação. Não. Aqui. Ainda estão sob desenvolvimento. E pode ser difícil usá-los com precisão, por exemplo. Então eu tenho que pensar em... O povo de lá está feliz. E é difícil atacar de frente. Então eu acho que a opção do Roland é a melhor. Salvar. Vamos começar com o Erador. Destruja a repesa. É a nossa melhor oportunidade de vencer essa batalha. O inimigo não vai saber o que os acertou quando a cidade estiver inundada. Mas não tem como negar que os outros planos também têm seus méritos. Devemos ir com a nossa melhor oportunidade ou considerar as outras opções. Se infiltrar é a melhor opção que a gente tem. Então você vai com o plano do Príncipe Roland. O que te deixa... O que te dá tanta certeza? Se infiltrar no castelo é prova do Resolve. De novo, eu não sei. Do Roland como um membro da família real. E como seu vassalo, eu quero ficar ao lado dele. Os navios de guerra do Ducado são um verdadeiro problema. Seria bom destruí-los na oportunidade. Eu acho que você está pensando... A frente de nossa batalha com o Gustador. É verdade que esses... Navios de ferro... Os dão uma vantagem especial em guerra. Então destruí-los agora... Não seria apenas para prevenir suas forças de escapar do castelo. Mas também para... Acabar... Com o poderio militar do Ducado. Você está sempre um passo à frente, Yuri. Estou orgulhoso de você. Você abriu meus olhos para o mérito do plano do Príncipe. Milord. Você me deu muito do que pensar. Ok. Negociação nos dariam apenas... Apenas daria tempo ao inimigo. E tem alta chance que a Rainha Cordelia... Revelou os túneis secretos para o inimigo. Mas nós com certeza daríamos... Um grande dano a Esfrost. Por inundar a cidade. As passagens secretas. Então você escolheu o Príncipe Roland. Posso perguntar por quê? Tá. Mesmo que eles saibam dos túneis... Eles não vão estar esperando que alguém os use. Os túneis... São segredos da família real. Eu duvido que a Rainha teria falado deles. A Esfrost precisa de seus... Navios... Ambos para viajar... E transporte. Seria bom para nós destruir eles... Na primeira oportunidade. Hum... Interessante mesmo. Os navios de guerra do Cricado... São um problema de verdade. E os Esfrost são muito bons... Em batalhas navais. Mesmo que o meu plano... Fosse um sucesso... Tenho a chance que um grande número de inimigos... Escapasse usando esses veículos. Nesse caso... Seria melhor acabar com eles... De surpresa. Eu entendo o seu argumento, meu Lorde. Mas para... Aperfeiçoar o plano... Devemos considerar todos os ângulos. Então vamos continuar nessa discussão. Pegar o inimigo de surpresa... Pode nos dar uma rápida vitória... E reduzir... O peso nas pessoas. Quanto mais tempo o nosso plano demorar... Hum... É mais provável que a Rainha vira refém. Se nos esgueirarmos do castelo, contudo... Nós podemos ser capazes de escapar com ela. Permitindo que mal caia sobre a cidade... E o castelo... Mancharia a honra da casa Wolford. E como uma das grandes casas... Nós deveríamos... Evitar inundar a cidade. Se podemos evitá-la. Eu estou sempre indo com o que libera. Vamos com o que libera. Quanto impossível. Meu Lorde... O reino já caiu. As três grandes casas falharam em proteger a coroa. E ainda tem pouco que possamos fazer... Para defender nossa honra agora. Mas essa batalha pode ser... A nossa chance de recuperar... O renome da casa Wolford. E é por isso que devemos vencer a todo custo. Obrigado, meu Lorde. Você me fez... Você me deixou... Você deixou seu ponto claro. A Ana e depois a Frederica e a Aguila. O inimigo já pode estar ciente dos túneis. Mas não estão antecipando uma inundação. A capital está cheia de soldados de Ash Frost. Devemos nos preparar para... Fazer sacrifícios. Se queremos recuperar a cidade. Então você tem... A mesma ideia que o príncipe. Mesmo que... Esforço, posso saber sobre os túneis? Aqui. Apenas a rainha real sabe... A família real sabe sobre os túneis. E a rainha não diria. Ok. A inundação destruiria a cidade. Aonde se enfrentar no castelo. Pouparia as pessoas do mal. E eu acho que um é melhor... Não, e eu não consigo pensar em ninguém melhor. Por uma operação stealth do que você, Ana. O inimigo está pela cidade. E no castelo, dentro de Whitehall. Uma pequena força de elite. Seria vantagem... Sobre os números. Entendo. Você já... Você já sabe onde o inimigo está, meu Lord. É como você diz. Números... Não seriam nada. Nas passagens... Nas passagens curtas... Não. Narrow. Finas do castelo. Poderíamos usar isso para nossa vantagem. Hot Gates. Mesmo que nos encontramos com as forças da General Avlora. Seremos capazes de lutar com ela. No mesmo nível. Apesar desse plano não ser a prova de... Idiotice. Eu supuso que vale a pena considerar. Ok. Frederic e Gila. Gila. Ah, sim? O plano do Benedict nos dá o melhor caminho para a vitória. Mas daria muitos danos para a capital. E o plano do Príncipe Roland é muito perigoso. É uma aposta muito perigosa. Me chame de Ingena. Mas eu acredito que o plano de Frederic é melhor para todos nós. Entendo. Eu admito que estou curiosa para saber por que você escolheu o Príncipe Roland. Se nos esguerarmos o castelo, nós podemos pegar o inimigo despercebido e resgatar a rainha. O plano dele nos permitiria reconquistar a cidade da coroa sem danos. Mostraria às pessoas que queremos o bem. Earth Frost precisa de seus navios para viajar. Tá, mesma coisa. Que tal falar que o explosivo não está bem desenvolvido e ele pode acabar destruindo a cidade também? Sim, eu entendo. Eu entendo. Mesmo que a gente recapture a capital, a nossa luta com o Esfoss vai continuar. E por afundar seus navios de batalha, nós poderíamos dar um grande golpe no seu poderio militar. Destruir eles agora seriam nossos melhores interesses, verdadeiramente. Preciso muito pensar sobre o plano. Ok. Frederica, meu amor. A nação não pode desistir sem seu povo. Não podemos desistir de expor esse mesmo povo para... ...mais dor e sofrimento do que eles já aguentaram. Se nós explodirmos a ponte, nós podemos isolar o castelo. O povo vai ser poupado da nossa batalha. Passar em secretos. Serenoa, você verdadeiramente acha que o plano de Roland é o melhor caminho? O plano dele é simples e depende somente da nossa casa para pegar a cidade. Nós conseguimos... A gente conseguiu se infiltrar no castelo anteriormente usando os túneis. Conseguiremos fazer de novo. A general Avlora protege o castelo. Tem uma chance que seu plano poderia resultar numa batalha prolongada. Talvez... Verdade, a general Avlora. Não vai desistir tão fácil. Mesmo que o castelo esteja cercado. E um soldado tão experiente como ela provavelmente tem uns truques na sua manga. Eu duvido que negociar com ela seria bom. Se a batalha durar muito, o povo vai sofrer. Well avail us all twins. Pode muito bom ser melhor para todos nós. Acabar essa batalha o mais rápido possível. Obrigado Serenoa. Estou feliz de saber... Onde você está nisso? Plano. Ideia. Ponte vista. Isso aí. Uh. Ok. É hora de votar. Preparem as suas moedas. É a qual a estratégia vai ser. É a qual a estratégia vai ser. Isso aí. Roland. Tu não diz nada. Benedict. Eu não penso que o seu plano é ruim. Ele só não é o melhor, dada a nossa circunstância. Isso aqui vai ser interessante. A segurança do povo é o que mais é importante. E nessa questão, eu não posso mudar de ideia. Ok? Depois de falar com você, eu tive uma mudança de coração, meu Lorde. Aê, ganhamos. Ou ela vota no plano do Benedict. Eu estou com você, Lorde Serenoa. Ok. Eu estou com você. Você tem meu suporte total, guri. Vamos fazer do seu jeito. Então, fora Frederico, Benedict, todo mundo votou no plano do Roland. A plana de convicção vai iluminar o caminho que devemos seguir. Ui! Pau! O caminho a seguir está decidido. Nós vamos nos infiltrar no castelo através das passagens secretas. E surpreender o inimigo. P-p-p-p-p. Você vai se esgueirar no castelo e derrotar seus oficiais comandantes. Entendo. Então, o Orford escolhe caminhar o caminho vil. Isso não te deixa... Isso não te torna diferente de Asfrost. Nós não nos arrependemos da escolha que fizemos. Então, é hora de ver que isso foi feito. Então, é hora de ver o que aconteça. Pode até ser nossa melhor chance de vitória. Eu devo retornar para Rizante e falar com o Ministro Cansel. Da próxima vez que nos encontrarmos... Você vai ter ambos os nossos exércitos com você. Você tem minha gratidão. Não podemos perder essa luta. Por Norzelia. Eu achei que essa batalha era por Glenbrook. Isso não é uma simples luta por poder, Ministro Cerenoa. A deusa, a fonte, a guerra de 30 anos atrás, voltando para nos assombrar. Depois, porque os velhos se prendem às relíquias do passado. Norzelia precisa ser renascida. Agora, o povo de toda a nação está procurando pelos jovens para guiá-los. Um padronizado? Seria? Sim. Sim, pessoas como você e eu. Essa guerra é uma ótima oportunidade para mostrar nossa dignidade para Norzelia. Ho, ho, ho. Nosso tempo chegou. Our time has come, and so have I. Salvar. Batalha, então? A casa Wolfort e His Ant se juntaram e começaram um plano para recapturar Glenbrook. Mas com o rio de Norzelia e o exército de Esfrost no caminho, retomar a capital não vai ser fácil. Roland propõe que eles se infiltrem no castelo de Whitehall e usem a oportunidade para matar os comandantes inimigos. Apesar de ser uma aposta arriscada, pode muito... Vale a pena o risco. Vocês podem destruir tudo num ataque só. Serenou e os outros concordam com o plano. Em apoio da casa Wolfort e His Ant, o grande exército de His Ant marcha pela primeira vez desde a guerra. Capítulo 13, parte 2. Hora de dizer adeus. Príncipe Roland, tem algo que eu gostaria de perguntar antes da nossa missão. Então pergunte. Por que você realmente quer se infiltrar no castelo? Para prevenir que... O mal desnecessário à capital, é claro. E para fazer minha vingança com as minhas próprias mãos. É isso mesmo? Roland, eu sei que você pode confiar em mim. Eu... Eu quero salvar Cordelia. Ela vai acabar sendo pega na violência se... Fizermos um ataque total. Mas se a gente se esgueirar do castelo, nós podemos ser capazes de tirá-la de lá. Eu sei que isso é uma guerra para recuperar o reino. Mas eu não posso me livrar desses desejos egoístas. Contemptuoso, não é? Não sei o que é que é contemptuoso, não é? Contemptuoso? Eu entendo o peso da liderança. Talvez seria fácil se nós pudéssemos... Nos livrar dos nossos corações. Mas como seu vassalo, não. Como seu amigo. Eu não gostaria da companhia de alguém que não tem emoções. Nós vamos salvar a rainha Cordelia. Juntos. Meu amigo. Eu não posso te agradecer o suficiente. Vamos ver essa SideQuest. Antes de tocar a outra. Há apenas um barco long-ship docto. Não é um barco de cristal para destruir. E sua rota de escapa com ela. Levaria apenas um cristal para destruir. E sua fuga com ela. Sua rota de fuga com ela. Ouvi dizer que Hizan está mandando um... Exército gigante. Vamos ficar bem, senhor arquiduque? Eu não me preocuparia. Não com a general Avlor ao nosso lado. Nela eu confio. Talas e Erika, por outro lado. Não tão alto. Quem sabe o que eles fariam com você se te ouvissem. Então Gustadouf não está aqui, mas Avlor, Atalas e Erika estão. Suim! Isso é bom saber, né? Então tá, Jangada, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Se chegou até aqui, já sabe. Se inscreve no canal, põe as vezes assim. Deixa um like, deixa um gostei. Deixa um comentário. Ative as notificações para não perder mais nada quando está por aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus inimigos, seu avô. E nos vemos na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho